Um nível mais profundo de intimidade com Deus. É isso aí pessoal, esse é o livro que iniciaremos nessa live e é um livro que vem na linha das disciplinas espirituais que nós temos trabalhado aqui acerca da oração e acerca do jejum. Só para títulos de atualização nós temos o livro do pastor Mahesh Chávida, O Poder da Oração e do Jejum, que já lemos nesse canal. Temos também o livro do pastor Leonard Harvinghill, Oração de Avivamento, que foi o antepenúltimo. E por último agora lemos o livro Tesouros da Oração, do pastor Edward M. Bounds. E pessoal, na linha das disciplinas espirituais leremos agora A Cultura do Jejum de Luciano Subirá. Um livro que vai falar sobre intimidade com Deus e como essa disciplina, como essa prática, a prática do jejum pode conduzir a gente a um lugar mais íntimo, um lugar de mais acesso, um lugar de sacrifício, em que Deus reconhece esse sacrifício, observa para nós, um lugar de renúncia, um lugar em que você se nega para acessar o sobrenatural. Então esse livro aqui. Pessoal, tradicionalmente a gente faz uma introdução nessa live com uma leitura bíblica. E a leitura bíblica de hoje encontra-se em Lucas capítulo 18. Uma parábola maravilhosa, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. A parábola do juiz em Ico, Lucas capítulo 18, que diz assim. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma parábola sobre o quê? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo. E disse o Senhor. Eita pessoal, dá para falar duas horas só sobre esse texto aqui. Pessoal, a parábola foi contada com que fim? A parábola diz o versículo 1 que foi contada para falar-lhes acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Só esse versículo aqui já dá uma pregação de meia hora e quarenta minutos. Pessoal, desfalecer na nossa busca é algo que a Bíblia nos desencoraja. Algo que eu aprendi na escola bíblica dominical, e que é algo que é importante ser frisado, porque muitas vezes não se tem uma boa interpretação daquilo que está no texto, é no sentido de que isso não está sendo feito um paralelo entre Deus e o juiz em Ico. Está sendo feito um contraste. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, é a mesma coisa que está lá em Mateus capítulo 7, no tópico que fala sobre a bondade de Deus. Lá em Mateus 7 diz assim, Aí a palavra fala assim, Porque qual é o pai que o seu filho lhe pedindo peixe lhe dará uma serpente? Ou qual é o pai que o seu filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Se vós, sendo maus, vocês humanos, vocês homens, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o pai, que é a própria bondade, é o próprio amor, dará boas coisas aos que lhe pedirem. É o que está lá em Mateus 7. E aqui, pessoal, é a mesma estrutura de linguagem e de comunicação que se estabelece em Mateus capítulo 7. Do mesmo jeito que a palavra lá fala assim, Peraí, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas, e a Bíblia fala que era um juiz inico. Inico é quem pratica a iniquidade, é quem é ímpio, é quem é pecador. Um homem perverso, um homem que não temia a Deus ou aos homens. Mas aquela viúva estava lá, dia e noite, insistentemente, constantemente, diligentemente, falando para ele, falou, ô seu juiz, faz justiça, eu peço que o senhor faça justiça, o senhor é o juiz, o senhor é quem julga, só o senhor pode fazer justiça, faz justiça contra o meu adversário. E é aquele juiz que fala assim, cara, meu Deus do céu, essa mulher não vai sair do meu pé aqui não, eu tenho que dar um sumiço, eu tenho que dar um jeito dessa mulher não vir mais. Você sabe o que é? Ô, faz justiça para essa mulher aí. Ô, atende ela aqui. E assim, o pedido da mulher foi atendido. Aí a palavra fala, lá no verso, verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E pessoal, Deus nunca tarda. Essa expressão aqui, ela é curiosa, pode ser tardio, no sentido de ser tardio na nossa percepção. Mas Deus sabe a hora de agir, Deus sabe a hora de intervir. E o texto segue, Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, Deus não só, não vai tardar, vai intervir no momento certo, mas vai procurar uma vez que há um clamor. E pessoal, a Bíblia descreve como é esse clamor. A Bíblia diz assim, ó. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Então, o clamor, ele é de dia e de noite. Ele é um clamor insistente por justiça. E a palavra fala, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6. Salvo engano, é isso, Mateus 5, 6, Sermão do Monte. Fala assim, Ou, vocês que têm sede de justiça, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados, porque vocês serão saciados. Então, pessoal, quem tem sede de justiça, quem clama de dia e de noite, Deus vai intervir, vai haver intervenção, pessoal. Vai haver resultado na vida do diligente, na vida da pessoa que insiste, na vida da pessoa que, assim como Daniel, capítulo 1, versículo 8, fala que assentou firmemente no seu coração não se contaminar, semelhantemente, vai haver resultado colheita na vida de quem insistentemente semeia. Sobretudo, semeia no sobrenatural. Quem se interessa por bênçãos espirituais e semeia no sobrenatural, vai invariavelmente receber as suas bênçãos espirituais, desde que a pessoa não abra mão, não fraqueje e não desfaleça, conforme diz a palavra. Vocês estão entendendo, pessoal? Deus direcionou, olha, eu vou dizer pra vocês a palavra-chave que estava na minha cabeça pra live dessa hoje. Empilhamento. Empilhamento, pessoal. Fala do acúmulo. Fala de você colocar um sobre o outro em pilhas, tá? Um sobre o outro. Pessoal, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Você sabe que live é essa aqui? Essa aqui é a live de número 18. Eu comecei essas lives um dia desse. Quando você é constante em algo, e aqui tá o grande desafio, é a constância. Porque eu não comecei essas lives há 18 dias. Eu comecei essas lives há uns 25, 23 dias. Houve dias em que falhei, em dias em que não compareci, mas houve dias também em que eu gravei 4, 5 horas, 3 horas de conteúdo em um único dia. Então, o que eu tô dizendo pra vocês? Aquela pessoa que é obstinada, aquela pessoa que insiste, isso aqui não vai virar discurso motivacional, não. Mas não é motivação, pessoal. Tô expressando aqui uma verdade, tá? Qual a verdade? A pessoa que estuda pra um concurso, pessoal, diariamente, com afinco, com esmero, com dedicação, a pessoa que quer ser uma melhor comunicadora, que quer acessar ao Senhor Deus, quer ter intimidade com Deus e clama insistentemente, a pessoa que quer ser sábia, pessoal, a pessoa que quer ser sábia, ela lê Tiago capítulo 1, versículo 5, ela ora, professa, confessa, declara essa palavra e fala assim, Deus, a palavra do Senhor em Tiago capítulo 1, versículo 5, fala que aqueles que são faltos de sabedoria, peçam ao Senhor não duvidando e ser-lhe-á dada, porque Ele a todos dá liberalmente, Ele lhes dará, Ele dará liberalmente aos que lhe pedirem e não lancem rosto. É só se abrir Tiago capítulo 1, versículo 5, diga-se de passagem, esse é o livro que eu planejo ler em sequência ao A Cultura do Jejum, que é Orando a Palavra, como a gente tornar a nossa oração mais eficaz, ok? Maravilha, pessoal, então vocês percebem? A gente leu dois livros sobre oração, um que dividiu o assunto de oração e jejum, leremos um agora apenas sobre o jejum, então eu havia planejado falar sobre empilhamento, sobre como a gente acumula as coisas dia após dia, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tanto quando nós podemos tanto acumular virtude quanto acumular vícios. E Deus traz um texto desse, eu falei, Deus, que texto eu vou ler? E aí, eu estou aqui olhando a Bíblia e a parábola do Juiz Inico, em que fala sobre insistência, sobre dia e noite permanecer. A palavra que me vem à cabeça é obstinado, mas eu prefiro a palavra diligência. Mas uma busca obstinada, obstinada é alguém que tem uma ideia fixa. Se você pesquisar a definição de obstinado, é exatamente isso que significa. Então, quando a gente tem uma ideia fixa de estar mais profundo em Deus, quando temos uma ideia fixa de ser aprovado em um concurso, quando temos uma ideia fixa de montar um negócio, seja ele no mundo físico ou no mundo digital, o resultado é que isso germinará. Esse pensamento constante, essa ideia recorrente na cabeça, essa busca, isso vai produzir fruto. E isso vale também para aquilo que é espiritual. Um lugar mais profundo em Deus, ser uma pessoa mais santa, ser uma pessoa mais tratada, menos ferida, mais leve em Deus. Isso, isso pode ser alcançado por meio da diligência. E pessoal, essa é a introdução de hoje. Vamos fazer uma mentalização rápida aqui. Feche os seus olhos, caso você possa, onde você estiver, se você estiver com fone de ouvido, de dia, de noite, de madrugada, durante a tarde. Respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Relaxa. Pai amado, estamos em tua presença. Pai amado, a tua palavra foi lida, a palavra do Senhor foi lida, acerca de uma viúva que insistentemente buscava um juiz que era iníquo. E, Pai, o Senhor não há qualquer mancha, sombra de dúvida ou de variação no Senhor. O Senhor é um Deus santo, um Deus absoluto. O Senhor é a própria santidade, é o próprio amor, é a própria bondade. Assim como misericórdia, sabedoria, benevolência, o Senhor é rico. O Senhor é abundante em todas as virtudes. O Senhor é a fonte de todas as virtudes. Pai, lemos a tua palavra que fala de uma viúva que vai até a presença de um juiz iníquo e clama por justiça. Meu Pai, nós não estamos nos dirigindo a um juiz iníquo. Nós estamos dirigindo a um Deus poderoso e benevolente e absoluto. E que tudo pode, que nada para o Senhor é impossível. E, meu Pai, nós clamamos, reivindicamos o cumprimento dessa palavra. Meu Deus, eu sei que nós somos pequenos, somos criaturas débeis, frágeis, sujas pelo pecado em muitos momentos, até nos lavarmos no sangue do cordeiro. Mas, Pai, eu sei que nós não somos merecedores de estar na presença do Senhor. Mas, eu assumo a minha identidade de filho, de filho comprado pelo sangue de Cristo, e decido me achegar ao Senhor. E me dirigir humildemente, com respeito ao Senhor, mas sabendo que o Senhor é um Deus e que o Senhor é meu Pai. E que um Pai recebe e ama o Seu Filho. Então, Deus, eu sei que há críticos que vão dizer, Pai, que nós não deveríamos nos dirigir ao Senhor de um modo tão direto, ou demandar, ou exigir qualquer coisa do Senhor. Mas, Pai, deixe-me dizer ao Senhor, é a própria palavra do Senhor que fala que nós podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça. E nós, meu Pai amado, nesse momento agora nos achegamos diante do Senhor, clamando, meu Pai amado, que, meu Pai amado, quando nós insistentemente buscarmos em oração, assim como estamos buscando agora, por mais intimidade, por mais sabedoria, por mais santificação, pelo processo de santificação na nossa vida, por consequência, por mais santidade. Quando pedimos isso a Deus, nós queremos que se cumpra aquilo que está em Lucas capítulo 18, de que o Senhor é um Deus que não, ainda que tardio ao nosso perceber, à nossa percepção, mas um Deus que se apressa, que depressa, há de nos atender. Seja quando clamarmos por justiça, meu Pai amado, quando os nossos adversários estiverem diante de nós, seja, meu Pai amado, para mover o mundo espiritual no sentido daquilo que vai trazer glória para o teu reino. Pai amado, filhos são herança do Senhor. Saúde é herança do Senhor. A tua palavra fala que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. A provisão, meu Pai, o suprimento para o corpo, as vestes, é algo que o Senhor também prometeu na palavra do Senhor. Por isso, meu Pai amado, quando nós nos achegarmos ao Senhor, para que a nossa esposa, a nossa esposa, a nossa mulher, tenha filhos saudáveis, tenha um ventre fértil, que o Senhor cumpra. Quando, meu Pai amado, nós orarmos, meu Pai amado, pelos nossos familiares ou por nós mesmos, para que o Senhor produza cura no corpo e que gere vida, que, meu Pai amado, quando insistentemente nós estivermos diante do Senhor, que o teu Santo Espírito se apresse, meu Pai amado. E que, meu Pai amado, a oração seja não somente um instrumento de nós obtermos do Senhor aquilo que nós queremos, mas um instrumento, como diz o pastor Luciano Subirá, que o Senhor obtenha de nós aquilo que o Senhor deseja de nós. Que nós não sejamos apenas pedintes, mas que nós sejamos ofertantes. Que o nosso coração seja oferta diante do altar do Senhor. Que a nossa vida, que a nossa alma, que o nosso espírito, que o nosso respirar, que a nossa prática diária, que as nossas obras sejam ofertas, assim como a nossa vida, em tuas mãos. Iniciaremos essa leitura agora, consolida no nosso coração, as verdades que serão lidas aqui. Introjeta em nós, meu Pai amado, verdades do teu reino. Através dessa literatura, que o Senhor colocou no coração do teu filho, pastor Luciano Subirá. Fala conosco, ó Deus. Esteja conosco nesse momento. Nós clamamos em nome do teu filho amado, Jesus. Agora e para todos sempre. Amém. Pessoal, é isso aí. Vamos à leitura, tá? Novamente, A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Aqui está. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. É isso aí, pessoal. Bora lá. Vamos tocar pra frente. Vamos lá. Luciano Subirá, autor do best-seller Até que nada mais importe. A cultura do jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Luciano Subirá é o responsável pelo Orvalho.com, o ministério de ensino bíblico que serve ao corpo de Cristo. É autor de Até que nada mais importe e de todo o coração. Livros campeões de venda, publicados pela Ragnos. Luciano é pastor da comunidade Alcance em Curitiba, Paraná. É casado com Kelly e pai de Israel e Lissa. A Cultura do Jejum. Dedico este livro a Valnice Milhomens Coelho, uma das pessoas que mais me inspirou em relação ao ensino das escrituras, com seu estilo dinâmico, sua aplicação prática e seu conteúdo revelado. Ela foi uma das pessoas que mais me inspiraram quanto ao jejum, tanto por preceito como por exemplo. Sei que muitos da minha geração carregam a mesma gratidão pelo impacto do seu ministério. Registro aqui meu tributo de honra e agradecimento por todo o conhecimento bíblico e pelo despertamento espiritual que essa mulher de Deus derramou na vida de tantos. Sumário Depoimentos A Cultura do Jejum é uma obra oportuna num tempo em que a disciplina espiritual do jejum tem sido negligenciada. Luciano subirá a trata da matéria, a luz das escrituras e da história, trazendo conceitos claros, aplicações importantes e admoestações necessárias para a igreja contemporânea. Que Deus use esta obra para trazer luz a sua mente e fogo ao seu coração. Que seja uma voz altissonante a conclamar o povo de Deus a uma volta para o Senhor na busca de um genuíno avivamento. Hernandes Dias Lopes Escritor Pastor Presbiteriano e Diretor Executivo do Ministério Luz para o Caminho Li atentamente fui muito abençoado e por isso recomendo este inspirado, substancioso, prático e realista livro A Cultura do Jejum da palavra da lavra de meu irmão em Cristo Pastor Luciano Subirá É bom sentir que o autor guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo escreve e prega o que vive e assim entusiasma-nos a ter um estilo de vida cristã enriquecido pela cultura do jejum. Samuel Câmara Escritor Pastor da Assembleia de Deus em Belém O livro do Pastor Luciano Subirá sobre jejum possui as características que são peculiares à vida do autor Profundidade bíblica aplicação prática e uma profunda devoção ao Senhor Nele há um resgate tanto no sentido bíblico do jejum como de sua aplicabilidade nos dias de hoje além de um forte apelo a fazer parte dele das disciplinas espirituais da Igreja dos nossos dias sua leitura certamente o abençoará Pascoal Piragini Júnior Escritor Pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba Tenho acompanhado o Pastor Luciano Subirá há 30 anos desde quando ainda era um jovem pregador itinerante Esse precioso material é fruto não apenas de suas experiências pessoais mas principalmente de uma ampla e profunda compreensão bíblica sobre o jejum Mais do que um livro trata-se de um sopro do Espírito que despertará você a deleitar-se em Deus enquanto pratica com entendimento essa tão importante disciplina espiritual Davi Souza Escritor Pastor da Igreja Nova Aliança em Londrina, Paraná Bíblico Esclarecedor Desafiante Inspirador e Prático A cultura do jejum é uma resposta para a geração atual de cristãos ajudando a esclarecer as muitas dúvidas que têm causado obstáculos a essa prática tão importante na jornada de todo filho de Deus Leonardo Campochin Escritor Pastor da Igreja Batista da Lagoinha e Diretor do Seminário Teológico Carisma Nasci em berço evangélico mas no contexto no qual cresci apesar de ouvir falar de jejum nas histórias bíblicas nunca fui ensinado a desenvolver uma vida de jejum Este livro do querido amigo Luciano Subirá vem ao encontro do anseio do amado Espírito Santo que deseja conduzir-nos a uma vida cristã na qual a prática do jejum se faça presente de forma inspirativa Mergulhe nas páginas deste livro e prepare-se para ser desafiado quanto a prática do jejum Certamente sua vida não será mais a mesma Marcelo Toschi Escritor Pastor da Igreja Amor e Cuidado em Arassatuba São Paulo Jesus antes de começar seu ministério terreno cheio do Espírito Santo foi para o deserto da Judéia onde ficou 40 dias e 40 noites em jejum em oração Ele só começou a ensinar pregar libertar e realizar milagres após o jejum do poder do Espírito Santo Esse deveria ser o critério para os pastores e líderes que querem ter um ministério relevante influente frutífero eficaz e eficiente O pastor Luciano Subirá uma das vozes proféticas dessa geração tem praticado o jejum prolongado de 40 dias tendo grandes experiências com Deus Portanto este livro traz a teologia bíblica do jejum somada a prática do autor o que influenciará muito a todos os seus leitores Domingos Jardim da Silva escritor pastor da primeira igreja batista de Marília São Paulo O livro A cultura do jejum de meu amigo Luciano Subirá virou uma chave em mim Percebi com clareza a diferença entre o simples jejuar e viver uma cultura de jejum desmistificando ensinos errados sobre o assunto e trazendo equilíbrio bíblico O autor nos leva a um desejo ardente por uma vida de jejum bem sucedida e fervorosa Lucinho Barreto escritor pastor na Batista da Lagoinha e fundador do movimento Loucos por Jesus Agradecimentos Torno pública minha gratidão ao doutor Aldrin Marshall por toda a ajuda nos últimos anos Seja acompanhando-me em meus jejuns prolongados consultando-me e avaliando meus exames conversando sobre o cuidado do corpo ou mesmo quando nos divertimos e comemos juntos Sua culinária aliás prova que comida saudável também pode ser maravilhosa ao paladar Sua contribuição à minha qualidade de vida e não somente ao meu ministério tem sido de grande valia A Débora A Débora Milbaier Lorusso Por todo o trabalho de preparação de texto na maioria dos meus livros publicados desde 2018 Mesmo quando seu nome não aparece nas fichas técnicas aqui felizmente ela foi devidamente honrada Você tem tornado mais claras e ainda mais precisas as ideias comunicadas em meus textos Sou-lhe grato pelo seu fantástico trabalho Prefácio Aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil Não porque a natureza da tarefa muda mas sim porque nosso poder em fazê-lo aumenta Quando fui convidado pelo meu amigo Luciano Subirá para escrever o prefácio deste livro sobre jejum um filme começou a desenrolar-se pela minha mente trazendo à memória tudo o que eu presenciei e aprendi sobre jejum como médico e cristão Como cristão a prática do jejum sempre foi familiar não só na minha vida mas também na vida das pessoas mais próximas Desde criança por crescer em um meio cristão era comum ouvir que alguém estava fazendo algum tipo de jejum mesmo sem o entendimento bíblico e científico dos seus objetivos benefícios e qual a forma adequada de entrar sair e como proceder após o término do jejum Como médico tive várias experiências com pacientes que se propunham a fazer jejuns alguns me procuravam para tirar dúvidas de como proceder Passei a debruçar-me bastante sobre esse tema enquanto acompanhava aqueles pacientes cristãos que faziam há muitos anos esta prática mas sem nenhum acompanhamento Percebi que as diferentes maneiras de jejuar de cada paciente faziam grande diferença no estado clínico de cada um pois cada um tem sua peculiaridade ou seja sua resposta individual a algum evento que afeta seu organismo É preciso respeitar as respostas que o corpo dá em relação a esta prática Observei evoluções incríveis no aspecto físico e mental de vários pacientes que faziam um jejum consciente e com acompanhamento clínico Mas também vi muitos absurdos erros que poderiam ser fatais Um dos mais graves foi de uma pessoa que após uma ministração no seminário Metanoia Saúde sobre Água relatou-me uma experiência que viveu Ela morava em uma região muito quente e se propôs a fazer um jejum total sem alimento e água Em média uma pessoa de 70 quilos tem de 12 a 16 quilos de tecido adiposo o que equivale respectivamente a 100 mil e 150 mil quilocalorias Essas reservas são suficientes para manter o metabolismo basal por 50 a 70 dias mas sem água o nosso organismo entra rapidamente em colapso em 5 dias Em uma temperatura que acelera o processo de desidratação isso se torna ainda mais perigoso Essa pessoa foi orar no monte e ao terceiro dia teve que ser removido de ambulância pois havia entrado em um quadro de insuficiência renal aguda Quando ouvi este relato um sinal de alerta foi acionado em minha mente que eu deveria ajudar as pessoas que se propõem a fazer jejuns curtos ou prolongados com a segurança e o conhecimento que essa prática exige pois jejuns feitos com motivação e jeito errados pré, durante e pós jejum agravam um terreno para doenças Deus fez detalhadamente cada parte do nosso corpo para que funcionasse perfeitamente criando mecanismos para conseguirmos viver a vida abundante nas três dimensões espírito alma e corpo Dentre esses mecanismos ao olharmos para Jesus vemos que ele praticou e ensinou sobre o jejum e se nos propomos a viver a realidade de Romanos 8 29 pois aqueles que de andemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos precisamos entender que todos os seus ensinamentos estão inseridos em um propósito nada do que foi dito são pontas soltas pelo contrário a bíblia não se contradiz jamais mas sempre se complementa lê-la com sabedoria é fundamental para vivermos a plenitude no espírito na alma e no corpo você já parou para pensar em como o seu corpo funciona na maioria das vezes queremos entender as nossas emoções que são fundamentais também mas gostaria de lembrá-lo que você foi planejado para ser integral e não fragmento durante muito tempo a igreja cuidou do espiritual só o espírito imortal depois de um tempo ela se abriu para o emocional o cuidado das emoções mas há muito pouco tempo ela abriu os olhos para o que está acontecendo com o corpo do povo de Deus tive muita resistência no começo da minha caminhada quando decidi falar abertamente que os cristãos estavam adoecendo por causa do seu estilo de vida principalmente com a liderança e com os ministros de intercessão certa vez um líder veio me pedir perdão pois durante minha ministração se sentiu invadido sendo confrontado no seu estilo de vida revelou-me que não queria mexer nesta área foi um tempo de restauração na vida daquele pastor e na minha também pois encorajou-me a levar uma palavra de confronto observar o jejum de tantos pacientes e irmãos em Cristo proporcionou-me várias reflexões e um desejo enorme de estender os benefícios do jejum para que esta fosse uma prática cotidiana do povo de Deus a conjunção de estudo da palavra livros cristãos e artigos científicos me propiciaram uma maior amplitude desconstrução de mitos e paradigmas falsos e desconstrução de fatos e verdades sobre esse tema ainda tão polêmico quero deixar com você mais um relato de um paciente cristão que acompanhei e quero o ajudar e que o ajudará a entender um pouco os processos do jejum no corpo humano certa vez um pastor me procurou com o desejo de fazer um jejum prolongado como o de Jesus como ele já era meu paciente entendeu a importância de não fazer isso sem acompanhamento era o meu primeiro paciente de um jejum de 40 dias sugeri então que ele fizesse uma bateria de exames para que pudéssemos entender como estava a funcionalidade de cada órgão com os exames em mãos traçamos um período de preparação para o jejum uma alimentação específica durante 14 dias duas semanas para que este processo também fosse acompanhado toda semana ele ia ao meu consultório e verificávamos o seu quadro clínico um pastor amigo deste paciente decidiu jejuar também mas sem toda a preparação que fiz com o meu paciente o paciente com toda a preparação conseguiu fazer o jejum proposto porém o outro quando veio ao meu consultório eu pedi para ele encerrar o jejum pois seu corpo não conseguiria responder de forma saudável até o final coloquei todos os riscos da continuidade do jejum para ele ele me disse doutor se o senhor não tivesse me pedido para parar eu sei que eu não iria aguentar após esse meu primeiro acompanhamento de um jejum de 40 dias tive o privilégio de acompanhar o Luciano subirá em 3 períodos de jejum de 40 dias e outro de menor duração e brincamos que ele está sendo um laboratório pois bem este material que você tem em mãos é fruto desses jejuns das experiências com o Espírito Santo e a necessidade de a igreja ser orientada de forma prática porém com profundidade teológica sobre a importância do jejum em nossa vida em Cristo doutor pastor Aldrin Aldrin Marshall médico pós-graduado em medicina bioquímica e prática ortomolecular nutrologia oncologia integrativa e homeopatia pediatra com o título de especialização pela sociedade brasileira de pediatria pastor da igreja batista da lagoinha idealizador com sua esposa Toledo do seminário metanoia saúde apresentação o jejum não pode ser entendido apenas como abstinência de bebida ou alimento de alimento e bebida mas de qualquer coisa que é legítima em si mesma por amor de algum propósito espiritual Martin Lloyd Jones o propósito deste livro é tríplice em primeiro lugar intento apresentar a doutrina bíblica do jejum para o crente em Jesus em segundo lugar destacar a necessidade de uma percepção profética de sua relevância para o tempo do fim em terceiro e último lugar oferecer orientações práticas sobre como se exercitar nessa disciplina espiritual vale ressaltar que minha motivação vai além de apenas trazer clareza doutrinária e ensinar como jejuar também e eu diria principalmente intento despertar a fé do leitor sim é preciso fé para praticar o jejum e só há um caminho para obtê-la e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo Romanos capítulo 10 verso 17 o ensino bíblico promove a fé o ensino bíblico promove a fé por isso convido-o a fazer mais que uma leitura corrida reflita e ore acerca daquilo que você lê de preferência siga a ordem dos capítulos pois há uma lógica sendo construída na forma como foram dispostos a minha oração a Deus enquanto escrevo este livro é que tanto durante a leitura quanto posteriormente você sinta fome de jejuar que o Espírito Santo proporcione uma aplicação personalizada deste ensino ao seu coração daquele jeito que só ele consegue fazer que você seja iluminado despertado e para sempre marcado pelo valor do jejum creio e profetizo que sua caminhada espiritual jamais será a mesma pastor Luciano Subirá ministério orvalho.com capítulo 1 a bíblia ordena que jejuemos de todos os meios de graça o jejum tem sido mais mal compreendido alguns o exaltam acima de todas as escrituras e da razão outros o desconsideram por completo John Wesley este será o nosso ponto de partida para o cristão temente a Deus e fiel ao que ensinam as sagradas escrituras não importa o que as pessoas acham sobre determinado assunto e sim o que Senhor diz a respeito portanto é de suma importância questionar a bíblia ordena que jejuemos adianto que a resposta pode ser relativa ou mesmo subjetiva dependendo da abordagem muitos afirmam e eu mesmo repeti tal declaração por muito tempo que não há na nova aliança nenhuma obrigatoriedade quanto ao jejum ele vem sendo tratado especialmente em tempos modernos como opcional é como sugere é como se a mensagem fosse comunicada assim se você jejuar tudo bem mas lembre-se de que você não é obrigado a isso na verdade em muitos círculos cristãos ainda que com outras palavras o assunto é ensinado exatamente nesses termos já não se fala tanto sobre jejum na igreja contemporânea isso é fato ademais no ensino dos poucos que decidem tocar no assunto o agravante é que há mais desculpas para que não se jejue que estimulam a sua prática é necessário analisar melhor a luz das escrituras esta importante essa importante disciplina espiritual começando do início no antigo testamento os judeus tinham no antigo testamento os judeus tinham um único dia anual de jejum instituído o dia da expiação mas aos mas aos dez deste mês sétimo será o dia da expiação tereis santa convocação e afligireis a vossa alma trareis oferta queimada ao senhor Levítico capítulo 23 versículo 27 versão Almeida revista atualizada o ato de afligir a alma era compulsório e quem não o fizesse seria morto porque toda a alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo Levítico capítulo 23 versículo 29 Almeida revista atualizada é fato que a expressão afligir a alma não se refere apenas a um tipo de sentimento interior pois seria subjetivo demais para que alguém conseguisse de fato executá-la embora tenha sido utilizado para explicar outros tipos de abstinência como na lei dos votos números capítulo 30 verso 13 vale ressaltar que no contexto do dia da expiação tratava-se de uma referência direta ao jejum tanto que tal evento ficou conhecido como o dia do jejum capítulo 36 verso 6 ao qual Paulo se referiu posteriormente em Atos capítulo 27 verso 9 posteriormente no período pós-exílio babilônico os judeus passaram a observar quatro jejuns anuais Zacarias capítulo 8 versos 18 e 19 embora não haja registro de nenhuma ordenança divina quanto a isso Deus não se mostrou contrário a essa prática ainda que os hebreus tivessem um dia anual de jejum compulsório nas palavras de John Davis não se trata não se encontra o verbo jejuar ou substantivo jejum em todo o Pentateuco se há prescrições a seu respeito elas vêm em linguagem ambígua como esta afligireis as vossas almas Levítico capítulo 16 verso 29 e Números capítulo 29 verso 3 há muitos exemplos de jejum no Antigo Testamento mas nenhum como resposta a uma ordenança houve momentos por exemplo em que jejuns foram convocados pelo próprio Deus sacerdotes vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem ministros do altar lamentem ministros do meu Deus venham e passem a noite vestidos de panos de saco porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações proclamem um santo jejum convoquem uma reunião solene reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor Joel capítulo 1 versos 13 14 no entanto foram sempre convocações proféticas pontuais não se percebe em nenhum dos casos o estabelecimento de uma ordenança para que o jejum fosse prática regular ou contínua os muitos exemplos de jejuns praticados na antiga aliança são esclarecedores acerca da disciplina e nós os estudaremos nos adiante porém não caracterizam um mandamento e não caracterizam um mandamento os israelitas os israelitas nos dias do profeta Isaías começaram a questionar a questionar o porquê de Deus não se importar com os jejuns que eles faziam a resposta divina sentencia que estavam fazendo a coisa certa porém do jeito errado Isaías capítulo 58 versos de 1 a 14 o Senhor portanto não falou contra o jejum e sim orientou o seu povo a fazê-lo da forma correta isso revela que Deus esperava que seu povo jejuasse e que o fizesse adequadamente ainda assim não comunica uma ideia de obrigatoriedade e no novo testamento igualmente para os crentes da nova aliança não há uma ordenança clara de jejuar temos usado textos usados para sustentar o imperativo são notoriamente questionáveis pois não constam nos manuscritos bíblicos mais antigos razão pela qual já quase não aparecem nas versões bíblicas modernas F.F. Bruce em sua obra Comentário Bíblico NVI aponta os seguintes versículos os versículos citados em apoio a isso por exemplo Mateus 17 21 Marcos 9 29 1 Coríntios 7 5 Atos 10 30 são tomados de manuscritos inferiores que foram corrompidos pelo crescente asceticismo na igreja a mesma informação é comunicada no dicionário bíblico de Wycliffe contudo apesar de evidentemente não haver um imperativo o novo testamento está repleto de menções ao jejum fala não apenas de pessoas que jejuaram e da forma como fizeram mas infere que nós também jejuaríamos e de igual modo instrui-nos sobre o modo correto de fazê-lo o ponto é muitos ensinadores falham gravemente ao dizer que por não haver nenhuma ordenança específica para o jejum então não devemos jejuar contudo quando consideramos o ensino de Jesus não há como negar que o mestre contava que jejuássemos quando vocês jejuarem não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa mas você quando jejuar unja a cabeça e lave o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando e sim ao seu pai em secreto e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa Mateus capítulo 6 versos 16 a 18 apresento a título de exemplo uma situação da bíblia King James não vos defraudeis um ao outro excesso-se com consentimento por algum tempo para que se deem ao jejum e oração e ajuntai-vos novamente para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência 1 Coríntios capítulo 7 versículo 5 embora a ideia de uma abstinência sexual esteja associada a separação para a oração mencionada pelo apóstolo a palavra jejum apareceu apenas em manuscritos mais recentes Bruce FF comentário bíblico NVI Antigo e Novo Testamento Antigo e Novo Testamento página 1077 Pfeiffer Charles F Howard F Henry John dicionário bíblico Wycliffe página 1018 notas de rodapé acabaram de ser lidas embora aparentemente Jesus não estivesse mandando jejuar suas palavras revelam que no mínimo ele esperava de nós tal prática Cristo não disse se jejuássemos mas colocou ênfase na instrução sobre o jejum para quando o fizéssemos além de instruir sobre a motivação correta ao jejuar ainda destacou que tal prática produz resultados como deduzir outra coisa diferente de que o nosso senhor manifestou clara expectativa de que seus seguidores jejuassem apesar de o próprio senhor Jesus haver jejuado por 40 dias e 40 noites antes do início de seu ministério constatamos que seus discípulos não observavam o jejum dos judeus naqueles dias exceto o dia da expiação houve inclusive um momento em que alguns chegaram a cobrar a Cristo pelo fato de seus discípulos não jejuarem naquele tempo era um costume dos fariseus jejuar dois dias por semana Lucas capítulo 18 verso 12 as segundas e quintas a resposta oferecida pelo mestre é muito esclarecedora então eles disseram a Jesus os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo mas os seus discípulos comem e bebem Jesus porém lhes disse será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles no entanto viram dias em que o noivo lhe será tirado e então naqueles dias eles vão jejuar observe a afirmação de Jesus ele não disse ser contra a prática do jejum por seus discípulos apenas enfatizou que se tratava de uma questão de tempo depois que fosse tirado do convívio direto com os discípulos voltando aos céus então eles haveriam de jejuar ou seja quando Jesus falou sobre o jejum não se restringiu somente àquele tempo mas apontou para um período específico quando estariam sem o noivo a partir de sua morte e ressurreição na perspectiva cultural a alegoria referente ao noivo é muito elucidativa Craig Keener do comentário histórico cultural da bíblia no novo testamento comenta as festas de casamento podiam durar até sete dias dizia-se que a alegria festiva era uma obrigação tão fundamental que os rabinos interrompiam sua instrução para saudar a procissão dos noivos não era permitido jejuar ou participar de outros atos de lamento ou trabalho árduo durante a festa de casamento Jesus faz uma analogia com sua situação declarando que seria inapropriado jejuar enquanto ele ainda estava ali mais uma vez a questão é a impropriedade do jejum naquelas circunstâncias a declaração do mestre portanto derruba por terra o argumento de quem alega que o jejum foi uma determinação exclusiva e restrita aos judeus da antiga aliança como negar diante de tamanha clarificação bíblica que o jejum seja algo que o nosso senhor espera de todos os seus remidos como negar que tal orientação tenha sido dada também à igreja ou que a própria igreja o tenha com efeito praticado desde o início da era cristã observe esses dois registros bíblicos sobre a igreja em Antioquia enquanto eles estavam adorando o senhor e jejuando o Espírito Santo disse separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado então jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles os despediram Atos capítulo 13 versos 2 e 3 e ainda e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com os jejuns os encomendaram ao senhor em quem haviam crido Atos capítulo 14 versos 23 assim como em Antioquia uma igreja composta majoritariamente de outras igrejas assim como em Antioquia uma igreja composta majoritariamente de gentios encontramos novamente a prática da oração com os jejuns em outras igrejas estabelecidas entre os gentios isso aponta a cultura do jejum se estabelecendo além do ambiente dos judeus e não limitada a antiga aliança alguns procuram limitar a expressão dias em que o noivo lhe será tirado Lucas 5,35 somente aos três dias entre a morte e a ressurreição de Jesus em vez de reconhecer que se trata da presente era da igreja sobre isso afirma Arthur Wallace em sua obra God's Chosen Fast o jejum escolhido por Deus somos forçados a aplicar os dias de sua ausência ao período atual desde o momento em que ele subiu para o pai até que retorne vindo dos céus evidentemente foi assim que os apóstolos compreenderam as palavras de Jesus pois os relatos de que eles estavam jejuando não surgiram senão após a ascensão dele para o pai Atos capítulo 13 versos 2 e 3 foi a esta época da igreja que o mestre se referiu quando disse então jejuarão a hora é agora no livro fome por Deus discorrendo sobre o tempo de ausência do noivo John Piper teste o seguinte comentário na minha opinião a razão mais forte para esse ponto de vista é que a única parte em Mateus que Jesus usa esse termo noivo é para se referir a si mesmo voltando no final da era da igreja em Mateus 25 versos 1 a 13 Jesus retrata a sua segunda vinda como a chegada do noivo mas a meia noite ouviu-se um grito eis o noivo saí ao encontro Mateus capítulo 25 verso 6 então claramente Jesus fala de si como o noivo que partiu não apenas por três dias entre a sexta-feira santa e o domingo de páscoa mas por todo o tempo até a segunda vinda e o silêncio das epístolas Paulo foi o único escritor a mencionar os jejuns no plural em uma epístola escrevendo aos coríntios o apóstolo disse nas vigílias nos jejuns segundo coríntios capítulo 6 verso 5 pelo contexto da afirmação alguns dizem que não pode não se pode concluir se a menção era a jejum voluntário ou a involuntário vejamos o texto pelo contrário em tudo nós recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus na muita paciência nas aflições nas privações nas angústias nos açoites nas prisões nos tumultos nos trabalhos nas vigílias nos jejuns na pureza no saber na paciência na bondade no espírito santo no amor não fingido na palavra da verdade no poder de Deus pelas armas da justiça tanto para atacar como para defender por honra e por desonra por infâmia e por boa fama como enganadores e sendo verdadeiros como desconhecidos mas sendo bem conhecidos como se estivéssemos morrendo mas eis que vivemos como castigados porém não mortos como entristecidos mas sempre alegres como pobres mas enriquecendo a muitos como nada tendo mas possuindo tudo 2 Coríntios capítulo 6 versos 4 a 10 qual o contexto da afirmação? ela começa com Paulo declarando nós recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus a seguir vem uma lista de coisas que autenticam o ministério do apóstolo dentre elas temos as que se relacionam com adversidades aflições privações angústias açoites prisões tumultos acrescente-se a isso desonra infâmia e o rótulo de enganador contudo outras nada tem a ver com adversidade e sim com dedicação e comportamento nos trabalhos nas vigílias nos jejuns na pureza no saber na paciência na bondade no espírito santo no amor no amor não fingido na palavra da verdade no poder de Deus pelas armas da justiça ou seja vigílias e jejuns não foram incluídos na lista de adversidades involuntárias mas na lista de dedicação e comportamento voluntário depois no final da segunda epístola aos coríntios o apóstolo volta a mencionar o assunto paulo responde a uma comparação que aqueles irmãos faziam entre ele e os outros ministros que estavam se aproveitando dos cristãos de corinto e defende-se alistando muito daquilo que havia suportado pela causa do evangelho são ministros de Cristo falando como se estivesse fora de mim afirmo que sou ainda mais em trabalhos muito mais em prisões muito mais em açoites sem medida em perigos de morte muitas vezes cinco vezes recebi dos judeus quarenta açoites menos um três vezes fui açoitado com varas uma vez fui apedrejado três vezes naufraguei fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar em viagens muitas vezes em perigo de rios em perigo de assaltantes em perigos entre patrícios em perigos entre gentios em perigos na cidade em perigos no deserto em perigos no mar em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas em vigílias muitas vezes em fome e sede em jejum muitas vezes em frio e nudez além das coisas exteriores ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas 2 Coríntios capítulo 11 versos 23 a 28 destaquei aquela frase em fome e sede em jejum muitas vezes não concordo com os que afirmam tratar-se de jejum involuntário por mera escassez o apóstolo cita o jejum depois de já ter falado de fome e sede estas sim acreditam que foram acreditam que foram involuntárias circunstanciais e ainda acrescenta o fator pluralidade muitos jejuns e não um jejum a NVI traduziu a frase assim passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum 2 Coríntios capítulo 11 versos 27 constata-se que o jejum é um dos itens da lista e não mera explicação óbvia do que seria passar fome e sede indicado no item anterior esse tipo de explicação não foi empregada em nenhuma outra coisa relacionada por Paulo sobre isso Valnice Milhomens comenta aqui há uma clara distinção entre passar fome e estar em jejum há muitos que não sabem fazer a diferença mas fome é quando não se come por falta de comida jejum é quando se tem o que comer e decide se não fazê-lo e a quem possa argumentar que no texto de 2 Coríntios o autor só tenha falado de coisas negativas questiona o porquê então de ele ter mencionado duas vezes a palavra trabalho nessa suposta lista negativa ademais temos o registro bíblico de que Paulo jejuou e orou por três dias quando se converteu Atos capítulo 9 versos 9 a 11 também jejuou enquanto servia a igreja em Antioquia Atos capítulo 13 versos 1 a 3 adiante em suas viagens missionárias quando voltou para estabelecer presbíteros em várias cidades igualmente praticou o jejum Atos capítulo 19 verso 23 apenas tais casos já justificam a voluntariedade dos jejuns do apóstolo não entendo porque determinados ensinadores tentam espremer das epístolas paulinas uma explicação de que os jejuns mencionados seriam involuntários a não ser que haja da parte deles o intuito de criar um padrão segundo o qual o apóstolo no quesito jejum não é um exemplo a ser seguido o mesmo apóstolo que pediu que o imitassem ao mesmo tempo que é verdade que jejuar não se trata de um imperativo nas cartas do apóstolo não se pode negar que o jejum era parte da prática cristã daquele gigante espiritual Paulo um homem que jejuava disse não poucas vezes que deveríamos imitá-lo 1 Coríntios capítulo 4 verso 16 1 Coríntios verso 11 1 Coríntios capítulo 11 verso 1 Filipenses capítulo 3 verso 17 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 6 como alegar que o jejum estaria de fora ele não disse que deveria ser imitado em tudo exceto na prática do jejum pelo contrário chamou a que olhassem a sua conduta toda ela seja o que pôde ser visto naquela época por testemunhas oculares seja o que ficou registrado dela na narrativa bíblica como exemplo a ser seguido replicado imitado o aparente silêncio das epístolas sobre o tema do jejum portanto não pode ser entendido como uma proibição à prática cito aqui um comentário muito apropriado de Valnice Milhomens é bom ainda lembrar que as epístolas visavam completar e esclarecer o ensino do antigo testamento à luz da revelação em Cristo nunca porém anulá-los visavam aplicar os ensinos de Jesus e jamais subestimá-los se as epístolas não nos ordenam a jejuar é certo concluir que não se trata de algo importante pensar assim a falta de bom senso e uma afronta à interpretação bíblica quem defende tal corrente de pensamento está desprezando não apenas uma prática do antigo testamento que pode e deve ser vista com as lentes da revelação de Jesus mas também está rejeitando um claro ensino do próprio Cristo como vimos ele demonstrou esperar do cristão o exercício do jejum Jesus não veio ensinar os judeus a viverem bem a antiga aliança ele veio instituir a nova aliança e todos os seus ensinos apontam para práticas dos cidadãos do reino de Deus esse conceito fica evidente quando Cristo estava para ser assunto aos céus na chamada grande comissão ele deixou uma ordem aos seus apóstolos portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Mateus capítulo 28 verso 19 a 20 o que significa a frase ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado todas as coisas significam obviamente todas as coisas o que inclui o ensino que um dia o mestre deu sobre o modo correto de jejuar e quem eram as pessoas a serem ensinadas somente os judeus que viviam debaixo da antiga aliança da lei de Moisés claro que não ele se referia não só a seus discípulos judeus como também aos gentios que se converteriam com a pregação do evangelho o que se percebe na expressão façam discípulos de todas as nações Mateus 28 verso 19 não tratamos outros assuntos do ensino de Cristo esmolas e orações por exemplo como se fossem opcionais o jejum é esperado dos cristãos assim como a esmola e a oração e orientações claras foram dadas acerca de sua prática repito é certo que Jesus não apresentou um imperativo porém demonstrou expectativa de que fosse parte da vida do crente e também não creio que seu propósito ao falar de jejum tenha sido apenas externar a expectativa de que alguns de seus discípulos jejuassem penso que nosso senhor presumiu que o jejum seria praticado por todos os seus seguidores então fez o que um bom mestre faz orientou a forma correta de jejuar ou seja ao falar sobre como fazer Cristo aprovou e incentivou a fazer o cristianismo foi edificado sobre alicerces de crenças e práticas judaicas comunicadas pelo próprio Deus por meio do antigo testamento é lógico que houve mudança de lei hebreus capítulo 7 verso 12 e não a estou ignorando não se pode saltar contudo para a interpretação de que as práticas da antiga aliança como jejum oração e esmola não precisavam ser seguidas por aqueles novos cristãos judeus aliás eles já a praticavam então tudo de que necessitavam naquele momento era entender a forma correta de perpetuar uma prática antiga o fato de que práticas antigas não foram de todo descartadas também pode ser constatado na similaridade de comportamento de pessoas sob a antiga e a nova aliança começando por alguém que vivia debaixo da lei de Moisés temos Ana a profetisa havia uma profetisa chamada Ana filha de Fanuel da tribo de Azé ela era bem idosa tendo vivido com o marido sete anos desde que tinha se casado agora era viúva de 84 anos ela não deixava o templo mas adorava noite e dia com jejuns e orações Lucas capítulo 2 versos 36 e 37 quando a bíblia enfatiza aquela mulher adorando noite e dia com jejuns e orações o faz exaltando sua atitude e isso é fato agora mudemos o foco para os líderes da igreja de Antioquia composta em sua grande maioria de gentios convertidos vivendo sob a nova aliança observe o ensino do apóstolo Paulo acerca da graça havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé Simeão chamado Nigé Lúcio de Sirene Manaém Barnabé Simeão chamado Nigé Lúcio de Sirene Manaém que tinha sido criado com Herodes o Tetrarca e Saulo enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando o Espírito disse separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado então jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles os despediram pessoal esse é o fim da nossa live parte 1 da leitura do livro do pastor Luciano Subirá e eu estou certo pessoal de que será uma maravilhosa leitura uma leitura envolvente assim como tem sido até aqui nós paramos na página 33 tá no penúltimo parágrafo continuaremos a partir daqui na nossa próxima live fica o meu forte abraço que o Senhor abençoe a sua vida beijo no coração